Rádio Creia Minas Ambiente Uma empresa com visão de futuro, conectada a novas tecnologias e melhores práticas ambientais. Esse bordão bastante utilizado em anúncios publicitários nem sempre faz jus à empresa anunciante. Mas a Recitec, empresa com registro ativo no Creia Minas, tem história e rigor científico para comprovar. Localizada em Pedro Leopoldo, a reciclagem técnica do Brasil foi a primeira em Minas Gerais e a segunda no país a fazer a reciclagem de lâmpadas. A fábrica começou a ser montada em 1998 e a operação iniciou em 2003. O engenheiro químico e fundador da empresa, Benami Weinsberg, desenvolveu com a equipe um processo que utiliza o sistema seco, que não gera efluentes líquidos. Daí o fato dele ser cada dia mais aceito em indústrias que respeitam o meio ambiente. A eficiência e o moderno processo de descontaminação de lâmpadas da Recitec dá continuidade ao ciclo de vida do produto e evita que o seu descarte inadequado traga graves consequências para todos. Nós fazemos três ou quatro níveis de segurança. Os equipamentos trabalham sobre depressão dentro de um contêiner, sobre depressão, dentro de um galpão, sobre depressão. Então nunca vaza nada do processo para o exterior. E esse gás é tratado em filtros de carvão ativado para garantir que 100% do vapor de mercúrio seja absorvido e retirado do meio ambiente. Então nós nascemos já com rigor para o século XXI. A gestão está alinhada à Lei nº 12.305, de 2010. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para o gerenciamento dos resíduos sólidos. Por convicção e conformidade, a Recitec tem capacidade de processamento de 2,6 milhões de lâmpadas por ano. O engenheiro defende políticas mais rigorosas para o descarte e reaproveitamento de materiais recicláveis. Ele sugere a cobrança de valores mais baixos para produtos, desde que os consumidores devolvam os já utilizados. O custo da destinação seria embutido na lâmpada nova. Se ele leva a comprovação de que destinou a lâmpada, ele teria um desconto. Igual com bateria de automóvel, é do mesmo jeito. Para que ele vai tirar uma lâmpada, pôr na embalagem velha, levar para quando for comprar a nova? Se ele não tiver uma punição ou um estímulo para comportar adequado, uma parte das pessoas não se dão ao trabalho de fazer direito. O legado de Weisberg segue agora com o filho que preside a Reciclagem Técnica do Brasil. O fundador continua presente na fábrica, trabalhando com fé por um mundo mais limpo. Eu gosto de falar que quando eu for ver Deus lá, se eu tiver essa oportunidade, e ele me perguntar o que eu fiz para valer a vida que eu ganhei dele, eu vou poder responder que eu trabalhei uma boa parte da minha vida para manter o mundo que ele criou um pouquinho mais limpo.